Você acordou do lado errado da cama? Hum, algo definitivamente está errado aqui. Às vezes, você tem o tipo de dia em que tudo dá errado. Suas roupas rasgam, seu café derrama, sua maquiagem está arruinada e você não consegue ficar em pé. Isso acontece com todo mundo. O novo vídeo do Uhul é sobre coisas engraçadas que acontecem em dias ruins. As manhãs são um período difícil. Quem está me ligando logo de manhã? Alô? Ligue de volta amanhã. Ai, Deus! O que é isso na minha cabeça? Fui lambido por uma vaca enquanto dormia. Meu cabeleireiro me amaldiçoou. Vou dormir por mais cinco minutos. Ai, por que meu despertador está assim? O que está acontecendo essa manhã? Eu estava tendo uma manhã maravilhosa. Até meu armário me atacar. Uou, minha camisa! O que é esse buraco? Vou ter que trocar. Todo meu visual está arruinado. Pelo menos essa camisa está em uma peça só. E o que é isso? Uma espinha do tamanho do monte Everest. Por que comigo? Espero que a base cubra esse pequeno problema. Pelo menos meu cabelo parece liso. Vou apenas arrumar meu cabelo um pouco. Ai! Sério? Chapinha! Você me traiu pela última vez! Agora o que devo fazer? Eu tenho uma marca de queimadura no meu pescoço! Isso é terrível! Acho que se eu fizer uma maquiagem perfeita para os olhos, ninguém notará meu pescoço. Eu só preciso fazer meu delineador. Isso vai ser fácil! Ah, claro! Agora eles estão competindo para ver qual olho terá um delineador mais grosso. Eu pareço um panda triste! Ah! Ok! Estou convencida! Vou me livrar do meu delineador e cobrir a marca de queimadura com base. Ser natural é uma segunda natureza para mim. O que está acontecendo? Eu queria cobrir a queimadura! Não minha camisa! Agora vou ter que trocar! A base não pode me salvar aqui! Apenas café pode me salvar! É fresco! Então cheira bem e... Ai, meu Deus! Estou pronta para ganhar um prêmio pela pessoa mais desajeitada do ano! Talvez eu possa salvar minha camisa? Por que essa manhã é tão injusta? Tudo bem! Vou lavar minha camisa! Então parece que nada aconteceu! Ei, cara! Você deveria ter tirado a camisa antes de tentar lavá-la na pia! Boa sorte convencendo as pessoas de que isso é apenas água nos seus shorts! Isso é um fiasco! Talvez um secador de cabelo ajude! O secador não ajudou em nada! E estou atrasada demais! Vamos correr! Ah! Que grande queda! Pelo menos eu posso relaxar um pouco! Eu poderia relaxar um pouco no trabalho! Mas eu deveria ter escolhido um lugar mais confortável do que essa cadeira! Olha! Meus óculos quebraram! E aí vem a ambulância! Opa! Isso é constrangedor! Eu acho que vou deitar aqui! Você se importa de assinar esses documentos agora? É claro! Vou apenas examiná-los primeiro! Parece que alguém misturou o scanner e a trituradora! Contrato! Onde você está indo? Pare! Ah! Hoje realmente não é o meu dia! Uf! Não tenho tempo para deitar aqui! Preciso pegar meu ônibus! Hum! Sim! Isso realmente não parece com assentos BIP com conforto de primeira classe! Além disso, fiz em... Alguma coisa no meu caminho! Puxa! É como se eu tivesse sido amaldiçoada! Finalmente cheguei ao escritório! Finalmente cheguei ao banheiro! Não consigo ver sem meus óculos! Acho que esse é o banheiro das mulheres! Está tudo bem! Minha visão me traiu! Com licença! Acho que você está perdida! Opa! Fique confusa! Sim! Isso é definitivamente um cara! Desculpe! Hum! Eu estava apenas passando! Uau! Que cara bonito! Ele está flertando comigo! Opa! Acontece que ele não estava flertando comigo! Mas com outra pessoa! Isso é tão embaraçoso! Estou tão envergonhada que poderia morrer! Eu poderia morrer de fome agora! Me dê o maior e mais saboroso prato de massa que você tiver! Sua comida está pronta! O quê? Você está brincando comigo? Esse aperitivo magro não é o que eu pedi! Onde está minha massa real? Garçonete! A garçonete não consegue me ouvir! Eu vou ter que lidar com isso sozinha! Eu não queria causar uma cena! Mas preciso! Eu preciso lutar pela minha comida! Lutar por caboidratos é tão cansativo! Mas aqui está meu pedido! Finalmente! Eca! É totalmente subalterno! Garçonete! Posso ter um pouco de sal? Como isso pode acontecer comigo? Acho que não vou comer hoje! Não tenho tempo para comer! Vou ter que fazer tudo de uma vez! Opa! Grande erro! Enorme! Meu café da manhã não deveria ver esses documentos! Esse é o fim! Minha chefe ainda não se esqueceu da coisa com o triturador! E agora a aveia para se tratar! Você está demitido! Esse é o seu último dia aqui! Que dia é hoje? Ah não! Meu show! Tenho que me preparar! Só vou passar a camisa! Mas estou sonhando acordada! E o ferro está muito quente! Ah não! Minha camisa foi arruinada! Rápido! Vou procurar outra coisa no meu armário! Onde estão todas as minhas roupas bonitas? Meu ferro arruinou tudo! Ainda posso consertar tudo? Um cacto é um presente perfeito para uma menina! Você é tão bonita quanto esse cacto! Tchim! Eca! Tanto esforço para grandes gestos, Romeu! Eu estava passando por um mágico de rua! Quem diria que isso teria um final tão trágico? Olha a minha mão! Pou! Está vazia! E é agora um truque ainda maior! Cobrir? Descobrir! Uou! Esse é todo o truque! Ei! Isso não é engraçado! Me devolva minhas roupas! E pegue esse jornal! Eca! Pegue esse jornal! Eu não aguento isso! Minha maquiagem! Hahaha! Você é ótimo conversando! Uma festa cheia de gente! Mas ninguém é corajoso o suficiente para dizer a essa pobre garota que ela tem uma floresta inteira presa nos dentes! Fracos! Vá dançar então! É tudo o que você pode fazer! Vocês conseguem dançar mais? Sim! Que grande festa! E agora, a estrela entrando na sala! Me pegue! Ufa! Foi apenas um sonho! Um dia de azar em que tudo está dando errado é apenas um dos meus pesadelos! Ou não! Você gostou dos nossos esquetes sobre pessoas que acordam do lado errado da cama? Então comente abaixo se você passou por uma situação embaraçosa como essa! Maquiagem mal feita? Café derramado? Ou momentos embaraçosos no banheiro? E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem na campainha! Não percam nenhum vídeo hilariante e relacionável do Uhul!